Primeiro tipo, de três, uma entrada de energia com um centro de medição coletivo. Quando é que isso aqui acontece? Eu tenho uma entrada de energia com um centro de medição coletivo, um quadro ou vários quadros. Você tem isso quando você tem um condomínio de casas de menor porte. Por exemplo, eu tenho aqui dez casas, eu tenho aqui vinte casas agrupadas aqui no terreno, tenho aqui uma piscina, uma churrasqueira, tenho aqui uma estradinha que vai passar pelas vinte casas. Isso é um condomínio de casas de menor porte. Para condomínios como esse, muito comuns nas cidades, até nos subúrbios, afastados um pouco da cidade, na área metropolitana, por exemplo, muito comum você ter esse condomínio de menor porte, condomínio de algumas casas. E aí como é que é? Você tem uma entrada e você tem um centro de medição coletivo. Esse centro de medição coletivo, ele está a uma distância aceitável para levar um circuito até a última casa. Tecnicamente é viável, vai ter aí dez, vinte, trinta metros. Dá certo. Essa solução atende. Então isso aqui é o projeto mais comum que talvez vocês devem ter visto até agora. É a primeira opção. Agora imagina um condomínio um pouco maior. Um condomínio de casas de alto padrão, de médio porte. A título de exemplo, eu vou citar o nome aqui, Alphaville. Acredito que muitos aí devem já conhecer o que é o Alphaville. Deve ter em toda a grande capital do Brasil, existe o Alphaville. Então aquilo ali já é um projeto maior. Já é um projeto que você vai andar por dentro, vai andar de carro. E tem casas de médio porte. E aí o que acontece? Tecnicamente já não é mais viável você dar uma entrada, colocar um centro de medição e ficar levando circuitos de unidades consumidoras finais. O que acontece? Nós projetamos como? Uma rede interna da concessionária alimentando o K do C. Uma rede interna entra, uma rede elétrica da concessionária entra no condomínio, corre o condomínio inteiro, por assim dizer, vai correndo o condomínio inteiro. E aí a cada unidade consumidora, a casa, por exemplo, ela se conecta diretamente nessa rede. Praticamente não existe aí nenhuma medição coletiva. Existe uma rede da concessionária que entra no condomínio e cada casa se liga nessa rede. O que é o mais prático de mercado nessa situação? O empreendedor, a construtora, o incorporador, ele quer resolver isso aqui rápido. Então ele vai arcar com os custos dessa rede elétrica que entra no loteamento, que entra no condomínio. Ele que paga o projeto, ele que paga a obra, ele que compra os materiais, ele que executa a obra. Mas ao final, ele vai doar essa rede para a concessionária, porque a rede é da concessionária. Então ele constrói a rede no padrão da concessionária, seguindo as normas da concessionária. E no final, ele faz uma doação, processo que a gente chama de doação de rede. E a concessionária vai lá, inspeciona, está tudo ok, ela recebe aquela rede, passa a ser dela, passa a ser da concessionária. E quem dá manutenção? A concessionária. Porque ela recebeu, teve um ato de doação do empreendedor para a concessionária. Então isso aí é o que acontece, por exemplo, em condomínios como Alvovílio. Beleza. E aí existe o terceiro tipo de condomínio, que é para facilitar o entendimento, é mais ou menos o que a gente chama de resorts. Todo mundo já entende quando eu falo. Resort é uma coisa enorme. E é isso aqui, por exemplo, casas de veraneio, apartamento de veraneio. Tem gente que mora, tem gente que aluga, tem gente que parte disso aqui é hotel, né? Então assim, tem muitos condomínios desse tipo. São os resorts. Aí é muito grande já. E como é que acontece? Normalmente, esses resorts, esses condomínios grandes, é meio que uma mistura desses dois, dessas duas primeiras opções. O que é que acontece? Você tem, normalmente, você tem os conjuntos de UCs. O que é que eu estou chamando de conjuntos de UCs? É o que eu acabei de explicar para vocês aqui. Quando eu falei que cada retângulozinho desse aqui, cada retângulozinho desse é um prédio que tem, um prédio tem seis apartamentos. É um conjunto de UCs. Aí do lado dele tem outro prédio, com mais seis. São duas torrezinhas pequenas, coladas. Isso é um conjunto de UCs que eu chamei. Isso é um. Aí aqui do outro lado, aqui tem outro. Aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Aí vai embora. Aí vai ter uns cinquenta, sessenta. Conjuntos, como eu falei. Isso acontece também em condomínio, quando é um resort com casas. Você tem umas casas agrupadas. Você tem uns agrupamentos de casas. Normalmente você tem um terreno grande, assim, com quatro casas planas, né? Na beira da praia e tal. Aí você tem um conjunto com quatro casas. Eu já peguei um projeto assim. E isso aqui é um conjunto padrão. Aí você tem vários desses se repetindo ao longo de uma área enorme. É a mesma ideia, a mesma filosofia. Você tem um empreendimento enorme, mas você tem ali grupos, agrupamentos de UCs. Olha o nome, ó. Agrupamento. Vocês já estão entendendo, né? Ou seja, o que é que acontece aqui? Você entra com uma rede interna. Você entra com uma rede da concessionária. E essa rede, ao invés de alimentar a casa, essa rede alimenta conjuntos. Alimenta centros de medição coletiva para cada conjunto. Então, no nosso projeto aqui, por exemplo, desse empreendimento, o prédio do condomínio aqui, que era prédios, né? Pequenos prédios. Cada bloquinho desse, eu não falei que são um prédiozinho com seis apartamentos? E mais um colado, que tem mais seis? Então, é como se fosse um prédio com doze UCs. Lá no térreo, desse prédiozinho, vai ter um centro de medição coletiva. Tem uma torrezinha com seis unidades. Um centro de medição coletiva com seis. Colado com ele, tem outro prédio com mais seis. E em cada centro de medição coletiva, tem um medidorzinho lá, tem uma unidade consumidora lá, que é a unidade consumidora da área comum daquele prédiozinho. Tem iluminação, tem tomada, tem elevador, tem bomba de água, tem bomba de incêndio. É uma carga do condomínio daquele prédio. Só que atenção, eu falei que isso se replica, essa estrutura do prédio, né? se replica diversas vezes, sei lá, 30 vezes. Então, olha que legal. O que é o projeto elétrico desse tipo de empreendimento? É uma rede interna da concessionária que vai correr todo o empreendimento. Você já aprendeu agora que essa rede, ela é incorporada, ela é investimento do incorporador. O dono do empreendimento pagou o projeto da rede, construiu a rede, no final doou para a concessionária. Então, nós temos uma rede da concessionária correndo todo o empreendimento. E essa rede, ao correr o empreendimento, ela encontra lá, pelos trajetos lá, vários centros de medição coletiva para alimentar vários prédiozinhos. E dentro desse centro de medição coletiva, tem uma unidade consumidora do condomínio para ficar mais claro. Não consigo explicar melhor que isso. Está aqui a foto. Olha o centro de medição coletiva. Um, dois, três, quatro, cinco, seis apartamentozinhos. E aqui, esse aqui, a caixinha maior, é da área comum desse pequeno empreendimento, desse pequeno prédiozinho. Que é o quê? Área comum do prédiozinho que tem iluminação, tomada, elevador, bomba de incêndio, bomba de água. Está aqui, é a área comum desse prédio. E isso se repete um monte de vezes. É o que tem aqui dentro. Dentro de cada quadradinho cinza...